Quando a gente fala de dupe, dupe de batom, então, a gente quer o quê? Cores parecidas e que tem uma qualidade aí bacana também, né? É verdade. Eu me chamo Débora Garcia, bem-vindos ao meu canal, meninos e meninas. E hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dupes que eu levantei aí durante algum tempo, mostrei pra vocês tudo lá no Instagram, então me siga no Insta, não esqueça. Fui mostrando cada um. E aqueles dupes que mais chamaram a atenção, eu trouxe pro vídeo de hoje, pra mostrar pra você que ainda não viu. Realmente são dupes que vale a pena conferir. Vamos lá. Dupes. Eu acredito que seja um tema polêmico, porque muita gente conversa comigo, né, através dos posts, e fala que, pô, será que vale a pena mesmo? Porque o dupe é aquele mais caro e o mais barato, que entram em comparação, e que eu vejo que tem uma similaridade. Só que quanto à qualidade, durabilidade, e aí? Quanto ao tratamento, porque muitos produtos trazem tratamento, mas o dupe que eu tento trazer pra vocês, é sempre relacionado a batons mais caros, né? Hoje a gente vai falar de batom, mas eu trago de vários tipos de produtos de make. Com batons bem mais baratos, mas que eu não consigo ver tanta diferença quando eu uso. Principalmente também ali na questão da cor, né? Vou começar com o batom Una. Olha só, esse aqui foi um dos mais curtidos lá no Insta. Batom Una, em linha CC, é um batom mais hidratante. E esse aqui é o Violeta CC, é uma cor diferente. Vou passar com vocês aqui, ó. É uma cor diferente. É um lilás meio acinzentado, ou a gente pode estar falando marrom acinzentado também. Depende também do seu tom de pele dos lábios. Meus lábios, eles são rosados, eles têm um contorno mais amarronzado. Deixa eu até tirar aqui qualquer pó que tenha. E eles são naturalmente mais rosados e têm um contorno amarronzado. É do meu lábio, né? Não tem como, é natural. Por isso que eu falo pra vocês que vai depender também do tom da pele dos seus lábios. Então, vou aplicar com vocês o Violeta. Esse batom é muito conhecido, que além de ser nacional, ele tem muito tratamento. E os batons que você quiser encontrar, né? Adquirir aqui do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar no comentário aqui fixado o link de cada batom pra você adquirir. Que vai que você gostou, né? Principalmente do Duplo, que é mais barato. Então, eu passo assim de um lado e olha como ele é. Só que esse aqui é mais hidratante. Ele é da linha Hidratante Una. Então, tem essa questão também da textura, né? Esse acabamento que vai trazer. Vamos falar do Duplo, que é o Melu Ultra Matte. Aí, muita gente fala... Nossa, um batom Melu, tão baratinho, né? Mas, gente, pra quem não tem como investir... Acho que tá R$45,00 esse aqui. R$15,00 vai ser bem mais barato, né? Bem mais fácil de investir. E esse aqui, o CM18... CM18, a gente tem aqui também embaixo a referência. Ele é parecidíssimo. A cor é inegável. Só que esse chega a ser um pouco mais translúcido da Natura, porque ele é mais hidratante, tá vendo? E esse aqui tem uma cor mais uniforme, por ser matte. Ele é ultra matte. E quando eu aplico nos lábios, ó... Gente, é a mesma cor. Não apliquei lápis de contorno labial, nada. Que é pra vocês verem que... Quando eu faço os dupes pra vocês lá no Insta... Lá tem o corte, tá? Porque tem que ser vídeos muito rápidos nos Reels. E também no TikTok, né? Que tem que ser vídeos mais rápidos. Vocês não veem eu aplicando dessa maneira. Eu apliquei esse aqui com vocês e já apliquei esse. Mostrando realmente na tela, na realzona, que eles se parecem. E olha isso, gente. Se parecem muito, 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 muito. Eu fiquei abismada. Então, se eu quero ter um marrom mais acinzentado ali com um toque de lilás desse aqui da Natura Una. Só que eu não tenho condições agora de dar 45 ou 55 reais num batom. Eu venho aqui no de 15 reais. Os batons Melu, hoje em dia, eles são muito bons. São batons pensados também, sim. São mais baratos. A embalagem, ela é bem mais frágil. Mas, não são batons que você não se interesse. Eu mesma gosto bastante. Eu gosto da durabilidade dele. Esse aqui, por ser ultramatte, ele dura até mais, né? Do que esse, que é mais cremoso. Claro que esse traz vários tratamentos. Até porque tá embutido no valor do produto. Mas, gente, vale a pena. Também, se você quiser ali algumas horas com a cor. Ele tem uma textura muito bacana. Tem uma durabilidade também bem legal. Então, eu acredito que vale a pena. Mas, se você não acha legal e quer ter o batom mais caro com o tratamento. E tiver condições, invista assim no Una, que ele é maravilhoso. Eu amo de paixão. Só que eu acabo usando, gente. Eu uso de tudo. Desde o de 15 reais até se deixar. Eu tenho muitos batons. E quando eu acho um dupe hoje em dia, né? Que eu fico caçando dupe. De vários tipos de produtos de make. Eu fico muito, muito, muito feliz, né? De poder repassar isso pra vocês. Porque eu sei que não é todo mundo que consegue investir em batons mais caros e tudo mais. Agora, o próximo dupe. Esse aqui também chamou bastante atenção. Porque eu peguei esse batom da MAC. Esse aqui é um mini. Então, como é mini, ele custa em torno de... Hoje eu tava dando uma olhada no 95 reais. E eu tenho alguns aqui que eu comprei de uma coleção e tal. Esse é o Lady Danger. Esse batom é um vermelho mais alaranjado, ó. Ele é bem mais alaranjado. Tá vendo? Chega a ser um laranjão mesmo. E ele é da família mate. Esse aqui é bem mate. Mas o que acontece? Esse batom, normalmente você não encontra em minis, né? São algumas cores que eles fazem em minis. E esse batom, eu vou aplicando aqui. Custa em torno de 139 reais, mais ou menos, um batom da MAC. Gente, eu sei que tem muita tecnologia. Eu sei que, poxa, são batons aí, né? Maravilhosos. Eu amo os batons da MAC. Mas é que nem eu falei, né? Não é todo mundo que consegue investir num batom mais caro assim. Quando eu tenho mini, é legal. Que aí o mini você consegue pagar um pouquinho mais barato. Eu tenho esses minis porque eu realmente comprei de uma coleção limitada que teve. Mas, normalmente, você não vai achar essas cores em miniaturas. E agora, eu vou apresentar o duplo pra vocês. 170 da Balne. Só que ele, gente, esse batom aqui, ele é mais hidratante. Aqui é o outro caso, né? O importado, mais caro. Ele é mate. E esse aqui é hidratante, ó. Olha o tom dele. Que eu acho que é um tiquinho de nada mais claro do que o da MAC. Ó. Esse é o da Balne, da MAC. Só que, mesmo assim, gente, parece demais. Eu fico impressionada o quanto parece. Ó. E fica imperceptível. Eu fiquei impressionada também. Os batons da Balne, eles são ótimos, viu? Eu tenho gostado muito. São batons também que possuem tratamento. E poliogênicos. Claro que, em comparação com o da MAC, com a tecnologia da MAC. A MAC, ela tem aí, né? Quantos anos trabalha com batom. E são batons incríveis. Realmente, é uma tecnologia super avançada. Que eu gosto muito, 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 muito. Só que os da Balne, gente, tem que levar em consideração que são batons também muito bons. Batons nacionais. Com cores lindíssimas. Que tem também uma tecnologia bem bacana, né? De acordo com o valor dele. Então, acho que vale a pena, sim. A gente dar uma conferida nesses batons. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto na Balne. Em todo o site da Balne. É da Makeup. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Pra vocês adquirirem 10% de desconto. Em todo o site. Você vai poder comprar várias coisas legais. Balne tá com lançamento. Tem promoções no site. E o meu cupom da Makeup te dá 10% de desconto. Então, fica ligada. Já dá uma corridinha lá no site da Balne. Pra você adquirir os seus produtos. Mas e aí? O que você achou? Parece ou não? Vai me contando aí embaixo. Se você gosta de dupe. Se não. Quais estão mais parecidos que você achou? Quais não estão tão parecidos? Aqui do que eu selecionei. Me conta tudo que eu quero saber. Eu tenho um dupe vermelhão agora. Maravilhoso. Eudora Soul. Vocês sabem que eu gosto muito, né? De Eudora Soul. Aqui no canal nós temos dois vídeos. Até o segundo foi um compilado aí atualizado. Dos meus batons Eudora Soul. Que eu sou apaixonada. Esse aqui é o tapete vermelho. Ai, né? Não consigo achar um batom Eudora tapete vermelho. Mas eu gostei muito daquele tom. Tem isso, né? Então, ó. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Tapete vermelho. Ele é um vermelho mais fechado. Olha só. E batom mate, tá? Esse aqui é da linha mate. E eu tô aplicando sem lápis de boca. Pra nada interferir, né? Na cor. Ele é lindíssimo. Eu adoro esse batom. Aí eu achei da Melu também. Melu aqui, hein? Arrasando. O CM15. E, gente. É muito parecido. Muito. Ó. Às vezes, como eu falei, na pele aqui da mão pode ser até que não fique tão parecida, né? Que é a cor diferente da pele dos meus lábios. Acho que até esse da Eudora, o tapete vermelho, tá um tiquinho escuro. Esse tá mais claro, o CM15 da Melu. Mas, gente, parece muito. Ó. Nos lábios. Quando eu vou pros lábios. Nossa. Olha como fica parecido. Parece demais, gente. Olha isso. Eu adoro isso, sabia? Adoro dupe. O que você tá achando? Esse vermelhão mais fechado, né? Da Eudora tem um cheiro muito gostoso. Mas o da Melu tem um cheirinho de bala. Delícioso. Agora, pra mudar um pouquinho, eu tenho uma dupla de glosses. Esse aqui é da Bruna Tavares, linha Disney 100. Esse azulzinho é o Imagination. Eu sei que é super bonita. Eles investem. Então, você paga realmente por tudo isso. Pela embalagem, tratamento, tudo mais. Cheirinho maravilhoso. E ele tem um brilho azulado maravilhoso, ó. Que eu sou apaixonada. Esse gloss é lindo demais. Vou clicar aqui de um lado. E ele é mais grudentinho, né? Que ele tem uma durabilidade diferente dos glosses normais. Que são as líquidas. Olha como é lindo, gente. Esse gloss é muito bonito. Só que nós temos um dupe. Que também é nacional. Bem mais barato. Ah, ele fica com uma babinha. Porque ele é mais grudentinho. Então, não aplica tanto aqui no centro dos lábios. Pra ele não ficar com essa babinha, tá? Gente, mas o que acontece? Esse aqui da Avon Lip Gloss. Um brilho holo-shine. Esse é o nominho dele. Ele é muito bacana também. Bem mais barato, né? Ultra color. Tem um aplicador também que eu gosto muito. Parece uma conchinha, ó. E que o produto vem junto no aplicador. Ele é mais líquido. E olha só do lado da Bruna. Da Bruna tem um brilhão. E eu achei que ele concentra mais o brilho. E o holo-shine da Avon, não. É um brilho mais espaçado. Até porque ele é mais líquido, ó. Tá vendo? Também tem um cheirinho delicioso. Vamos aplicar junto. Ó. E não deixa babinha, porque ele é mais líquido, né? Quero um gloss com brilhinho azul. Eu sei que a gente não costuma usar assim, né? Pra sair esse brilho azul. Mas, se você quer um parecido com a Imagination aqui da Bruna Tavares, temos o holo-shine. Gente, é a mesma coisa. Olha isso. Pelo preço, né? A gente tem que levar muito em consideração isso. E o figol da Bruna dá uma acumuladinha. O holo-shine é bem tranquilo. Tem gloss também. Tem gloss dupe aí, gente. Tem. E esse aqui eu achei um azul mais clarinho. Que o da Bruna também. Lindo, né? Os dois hidratam muito. São maravilhosos. E agora, gente, eu achei dupes de duas cores de batons da MAC. Que são batons muito vendidos. São cores muito vendidas. E vocês ficaram assim... Meu Deus, eu não acredito que você achou dupe dessas cores. Mas antes, eu vou pedir pra você deixar seu like aqui no vídeo se você tá gostando desse vídeo de dupes de batons. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, né? Com outros produtos de make que eu achei dupes. Então, deixa like que eu vou entender que você gostou do tema. Se inscreva no canal também. Ative as notificações do lado, que é aquele sininho, pra você não perder esse tipo de vídeo por aqui. Pra você não perder a programação deste canal. Vou, de cara, assim, mostrar pra vocês Velvet Ted da MAC. Sem... Aquele rosinha, né? O nude rosado. Eu ainda tenho com essa embalagem Velvet Ted. Eu acho que ele tá naquele Max, né? Maximal, que a MAC lançou. Gente, esse batom, esse nudezinho rosado. Todo mundo ama. Ó, acho que pra muitos tons de pele ele fica lindíssimo, né? E, ó. Pro meu tom de pele, eu adoro. É um dos nudes mais lindos que eu tenho, com certeza. Olha como fica lindo. E aí, né? Achei nacional. Com um valor muito bacana. Super acessível. E fácil de achar também, né? Fácil de encontrar. Apesar que os batons da MAC você também encontra através do link que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Então, os batons você vai conseguir encontrar. Mas esse aqui, o nude rosê. Da linha nude. Avon! Sim! Avon! Veio com um nude aí maravilhoso. Que dê a cara de Velvet Ted. Eu fiquei também, assim, chocada com esse batom. Da MAC é mate. O da Avon, ele é mais avelodado, ó. Na mão, ele parece ser mais claro. Até por essa questão das texturas, né? Avon, MAC. Então, realmente, o da MAC, ele traz uma luminosidade. Ele é mate, só que ele traz essa luminosidade super bacana pro batom, né? É a tecnologia deles. E a Avon, ele fica bem soft, né? Ó. Tem a questão da textura. Mas eu achei parecidíssimos. Espero que aí na tela também, a luz também, que tá neutra aqui, mostre realmente as cores como são. Da MAC, como eu falei, tem uma luminosidade. Mas a Avon, né, gente? Batom da Avon. Eu acho incrível. Eu adoro os batons da Avon. E eu acredito que você goste também. Então, acho que vale muito a pena. Como eu falei, o da MAC é R$139. Você vem com um batom mais barato, mais fácil de achar. Ih, tá tudo certo. Eu quero a cor igual. Talvez a textura seja igual também. Durabilidade, né? A qualidade. Durabilidade, não vai ser exatamente como os da MAC. Mas vai ser muito boa também. Por isso que vale a pena o dupe. Por isso que eu, sinceramente, acho que vale muito a pena o dupe. Ainda mais nesses casos, ó. São duas marcas incríveis. E é sempre o que eu falo, né? Porque nacional também, que é ruim, né? Muita gente tem um pouquinho aí, ainda, de preconceito com a maquiagem nacional. Mas maquiagem nacional tá bombando, gente, tá? Maravilhosamente aí, no mercado. E muita gente gringa gosta de vir aqui comprar os nossos produtos. Testar os nossos produtos. Conhecer também. Então, ó. Velvet Ted. Eu achei impressionante. E você? Esse aqui, se eu não me engano, é o batom mais vendido da MAC. Pra começar, né? Começo assim, então. Que é o Cubiú. Sim, o vermelhão. Que eu ainda não tenho o Maximal também. E ele é um batom mate. Tá até como retromate, né? A linha retromate, ela é um mate, assim, matezão mesmo. E esse vermelho aqui, com esse fundo azulado e tal. Super sexy. Ó. Belíssimo, né? Todo mundo ama. Eu achei um dupe. Vocês vão ficar o quê? Olha que lindo. Para que os cheirinhos dos batons da MAC, né? Ai, a gente conhece de longe. Achei melu, gente. Não briguem comigo. Ah, não acredito que é melu. Mas melu é super baratinho. E tem uma qualidade muito legal. Meluzinho. Eu já vou falar qual é pra vocês. Deixa eu só aplicar ele. Ai, eu nem apliquei o Rubiú aqui na mão, né? O Rubiú. Que é esse vermelho lindo. Super bendito. Maravilhoso. Eu tenho algumas versões do Rubiú. E agora aqui... O da Melu. Gente, praticamente a mesma coisa, tá? Mesma cor. Vejo aqui um vermelho um pouquinho mais intenso da Melu. É praticamente a mesma cor. Já falo o número dele. Ó. Ó. Gente. Que passada. Olha isso. E os dois são bem mates, né? Porque o da Melu tá como ultramate. E o da MAC tá como retromate. Achou parecido também? Dá like no vídeo aí, gente. Se você gostou dos dupes. E esse da Melu é o CM07. Que inclusive foi uma... Uma seguidora lindona. Que me falou... Dé, vê o CM07 da Melu. Se não parece. Aí o Rubiú. E super parecidos. Tem algum dupe que você já achou? Me conta. Tem algum dupe que você queira que eu ache? Me conta também. Mas eu amo os dupes. E vou continuar fazendo, hein? Me siga lá no Insta. Se inscreva aqui no canal. Pra você não perder aí esses próximos dupes. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, gente.